O nosso assunto agora é sobre a dengue. O aumento no número de casos em Piuí está assustador. Por isso, o Jornal da Onda conversou com o coordenador de endemias aqui do município. Acompanhe na reportagem de Roselê Morim. O setor de endemias da Secretaria Municipal de Saúde de Piuí divulgou o mais recente boletim epidemiológico da dengue no município e os números são alarmantes. De acordo com os dados, já são 165 casos notificados e 70 casos confirmados para a doença somente nesses primeiros meses de 2022. Luiz Henrique Vieira Mota, coordenador do setor de endemias de Piuí falou sobre este aumento preocupante nos casos da doença e alertou os moradores do bairro Lagoa de Trás. O aumento desses casos, principalmente devido ao período chuvoso, que foi muito intenso no início do ano, e períodos de sol e com chuva, que é o que a gente está tendo no momento, intervalos de sol e chuva, é um período propício para o desenvolvimento do Aedes aegypti, calor e chuva. E o bairro e o local que teve mais confirmação de casos de dengue, a gente dizia que foi um surto, é o bairro Lagoa de Trás. É um bairro que está se notificando e confirmando mais casos. E é um bairro que tem maior interesse agora nos cuidados, nas ações de prevenção e controle. É que os agentes estão todos lá no bairro, já fazendo o bairro e concluindo, para fazer o maior número de visitas e concluir a maior quantidade de cobertura de casas. E também aos sábados vão estar dirigindo as casas que ficaram fechadas para tentar fazer uma maior cobertura. E é um bairro também que faz parte do projeto de controle de mosquito com o uso da armadilha GAT. O bairro Lagoa de Trás, a parte alta dele, é um dos nove bairros onde foi elencado no projeto FMG Prefeitura de Piuí, onde a gente introduziu a armadilha GAT para controle de mosquito. Então, tem essa ajuda de frente, além do fumacê que a gente também está aplicando no bairro. Certo. Luiz Henrique, nos fale um pouco sobre essa armadilha, essa GAT, deste projeto que é da UFMG, juntamente com a Prefeitura de Piuí. Roseli, a armadilha GAT, a gente tem um exemplar aqui, é uma armadilha específica para a captura de fêmeas. A gente pede a colaboração da população que mora nesses bairros aonde a gente passou oferecendo a armadilha. Lembrando os moradores que são sempre em áreas específicas, que a gente instala a armadilha, não são em todas as casas do bairro, que é um local determinado pela universidade, também que a gente revê as localidades também. E cada vez mais que a pessoa aceitar a armadilha em sua casa, quanto mais casas tiverem o uso da armadilha, melhor é o controle do mosquito. Então, a gente fala que uma cobertura ideal de acima de 80% daquele quarteirão com armadilha, a gente tem um controle eficaz. Então, o uso da armadilha somado às ações de prevenção e controle dos agentes de endemias, a gente vai ter um resultado positivo na redução dos casos de dengue. Armadilha que é específica para a captura de fêmeas, o mosquito entra por essa parte do funil aqui, a fêmea buscando um criadouro para desovar, só que ela não entra em contato com a parte do balde, no fundo, que tem água. E tem um cartão de cola impregnado aqui, que é uma cola que não seca, onde com mosquito, depois ele prega nesse cartão e ele morre lá. Depois o agente de endemias, uma vez por mês, faz a vistoria dele, faz a coleta e a quantificação da quantidade de mosquitos que foi eliminado. Então, a colaboração da população no projeto e os moradores que moram nesses bairros onde está sendo viabilizado o projeto é muito importante fazer ali. Sim. E agora, Luiz Henrique, aquele recadinho para toda a população, que a gente sempre fala aí, o cuidado, porque eu acho que o cuidado maior para a gente poder exterminar com o mosquito da DEM, com a Aedes aegypti aqui em nossa cidade, é cada um cuidando de sua residência, de seu quintal, não é mesmo? Exatamente, Roseli. Principalmente nesse período agora do verão, outono, verão que a gente está aí, está entrando aí, sempre deixar seu quintal limpo e organizado, aquilo que a gente fala para evitar a água parada e os criaduros de mosquitos. deixar o agente de endemias, fazer a vistoria do seu quintal da sua casa da forma correta, receber o agente de endemias, tanto o agente de endemias que vai fazer a vistoria comum, quanto o agente de endemias que está fazendo a aplicação do UBV, o fumacê, naquelas áreas onde teve casos suspeitos e confirmados de dengue, e também as áreas que fazem parte do projeto do FMG e Prefeitura, quando a armadilha for oferecida, deixar o agente fazer a instalação dela, que ela é mais uma ferramenta auxiliar nas ações de prevenção e controle da dengue. Então, todas as ações conjuntas, são, vai ser, vamos dizer assim, vai ser o passo final para a gente conseguir controlar a dengue e deixar as alboviroses em níveis mais aceitáveis de saúde pública, vamos dizer assim, Roseli. Então, o recado é esse, colaboração da população e da comunidade sempre. Bem, agora uma atualização em relação ao número de casos de dengue aqui em Piuí, divulgado pela Secretaria de Saúde. Como você acompanhou na reportagem, na quarta-feira, os números eram de 165 casos notificados e 70 casos confirmados. Porém, logo após o fechamento da matéria, desta que você acabou de acompanhar, a Secretaria informou que os novos números já são de 211 casos notificados, ou seja, um aumento de 46 casos, gente, em um dia, em um único dia, e 98 casos confirmados, um salto de 28 casos confirmados de dengue em Piuí em um intervalo de 24 horas. É isso mesmo, é muito sério a dengue, gente, é uma doença preocupante, e por isso vale aqui o pedido para redobrar os cuidados aí na sua casa, eliminar todo tipo de criadouro para o mosquito Aedes aegypti.